Você deseja aumentar a massa muscular? Reduzir a gordura corporal? Melhorar o desempenho em atividades físicas? Para alcançar esses objetivos, é essencial consumir proteínas de alta qualidade. No entanto, é difícil obter a quantidade de proteínas necessária apenas através da alimentação. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. O Whey Protein é um suplemento alimentar que fornece proteínas de alta qualidade, essenciais para a construção e recuperação muscular. Ele é especialmente indicado para pessoas que buscam resultados rápidos e eficazes. O Whey Protein é um produto seguro e eficaz, que já ajudou milhares de pessoas a alcançar seus objetivos. Não perca mais tempo e comece a usar Whey Protein hoje mesmo. Os 3 melhores Whey Protein de 2023 e 2024 O Whey Protein é um suplemento alimentar que fornece proteínas de alta qualidade, essenciais para a construção e recuperação muscular. Existem diversos tipos de Whey Protein no mercado, cada um com suas características e benefícios. Para te ajudar, deixei aqui abaixo desse vídeo links dos Whey Protein que irei informar, e o melhor, eles estão em promoção e até com frete grátis dependendo da sua região. Aqui estão os 3 melhores Whey Protein de 2023 e 2024, de acordo com as avaliações de consumidores e especialistas. 1. Whey Protein Gold Standard, da Optimum Nutrition O Whey Protein Gold Standard é um dos Whey Protein mais vendidos do mundo. Ele é composto por Whey Protein isolado e hidrolisado, que são as formas de Whey Protein com maior concentração de proteína e menor quantidade de carboidratos e gorduras. Os benefícios do Whey Protein Gold Standard incluem Aumento da síntese proteica Redução da quebra muscular Melhora do desempenho físico Aumento da massa muscular Redução da gordura corporal 2. Whey 100% Pure, da Integral Médica O Whey 100% Pure é um Whey Protein concentrado de alta qualidade. Ele é produzido com matéria-prima importada e possui alto teor de proteína a 80%. Os benefícios do Whey 100% Pure incluem Aumento da síntese proteica Redução da quebra muscular Melhora do desempenho físico Aumento da massa muscular Redução da gordura corporal 3. Whey Protein Concentrado, da DUX Nutrition O Whey Protein Concentrado da DUX Nutrition é um Whey Protein Concentrado com alto teor de proteína a 80%. Ele é produzido com matéria-prima importada e possui sabor agradável. Os benefícios do Whey Protein Concentrado da DUX Nutrition incluem Aumento da síntese proteica Redução da quebra muscular Melhora do desempenho físico Aumento da massa muscular Redução da gordura corporal Por que vale a pena investir em um Whey Protein? O Whey Protein é um suplemento alimentar que pode trazer diversos benefícios para a saúde e o desempenho físico. Ele é especialmente indicado para pessoas que buscam aumentar a massa muscular, reduzir a gordura corporal ou melhorar o desempenho em atividades físicas. Não esqueça que aqui abaixo deixei cada um deles e outros com promoção e frete grátis. O nosso intuito é te ajudar sempre. Os benefícios do Whey Protein incluem Aumento da síntese proteica O Whey Protein é uma fonte de proteínas de alta qualidade, que são essenciais para a construção e recuperação muscular. Redução da quebra muscular O Whey Protein pode ajudar a reduzir a quebra muscular, o que é importante para quem busca ganhar massa muscular. Melhora do desempenho físico O Whey Protein pode ajudar a melhorar o desempenho físico, fornecendo energia e nutrientes essenciais para a atividade muscular. Aumento da massa muscular O Whey Protein pode ajudar a aumentar a massa muscular, quando associado a um treino de força adequado. Redução da gordura corporal O Whey Protein pode ajudar a reduzir a gordura corporal, quando associado a uma dieta equilibrada. Portanto, se você está buscando melhorar sua saúde e desempenho físico, o Whey Protein pode ser uma excelente opção. Bom, nesse vídeo eu quis te ajudar ao máximo para tirar cada dúvida sua. Curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e aproveite as promoções aqui abaixo do vídeo. Bom, fica na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!